Música Edifício de isolamento Covid-19 e a fronteira Batucadê abandonado quase tinha ido a Ressinona. O governo declara a extender estado de emergência e a Timor-Leste, também o número de pacientes infectados com Covid-19, Rahu-Menos, fatem referem mamu que não a utiliza quase tinha ido a Ressinona. Dada a União, edifício referem, se fatem descansa para o membro governo no funcionário público será que não seja a atividade e a fronteira. Ter observação de MENI, facilidade de balão e isolamento referem, Rahu-At, também a manutenção. Rehabilitação para a Sala de Isolamento Covid-19, Rahu e a Loura do Núrure Sem Ida, Fulano Janeiro, Tina Rihurua do Núrure Sem Ida, Noremata e a Loura do Cia, Fulano Agosto, Tina Rihurua do Núrure Sem Ida. Orçamento para a Rehabilitação e Isolamento União, financia o governo do Timor-Leste e o fundo do Covid-19, o montante de Tocon Atos Ida, Lima Núrure Sem Waluliu. Isolamento fronteira Batu Gadebo Bonaru e a Sala Isolamento Hát Núrure Sem Hát, Sala Ba Médico Hát, no Sala Ba Funcionário Hamoto Clima. Felicitas Borges, Dilma Suzeti, GMN.